E a blanda do Jacaré Vanguela, recebam um abraço, inclusive, muitos carinhos, a solteira se deu, mostra o peitão com vocês, Rodrigo Fernandes! E aí, Belém do Pará, deixa eu só botar essa brincadeira aqui, que a gente vai fazer um negócio maluco, tudo bom? Uou, que demais, muito feliz, cara, estou muito feliz de estar aqui. Essa é a última cidade da turnê que a gente está fazendo pelo Brasil inteiro, esse é o último show. E essa é a única cidade da turnê toda que eu não conhecia, apesar de já ter vivido, compartilhado uma parte da minha vida com alguém de Belém, que eu morei três anos com o Murilo Couto, sabe quem é? A gente dividiu o apartamento por três anos. Aí ele falou assim, açaí de verdade é o de Belém, porque ele comia açaí e dormia a tarde inteira. Açaí não dá energia não, cara, dá sono. Eu aprendi isso com o Murilo. E a gente está vivendo um mundo muito louco agora, né? Dá uma palma quem torce para o Remo. Eu não falei grito, eu falei só palma. Agora uma palma quem torce para o Pai Sandu. Muito mais. Por quê? Porque a vida tem feito isso com a gente. A gente sempre tem que ser de um time. A gente não pode não querer gostar de nada. Ou a gente é Remo, ou a gente é Pai Sandu. Ou a gente é Dilma, ou a gente é Aécio. Ou você é do time Joelmo, ou você é do time Chimbinha. Não pode não se importar. Tem que se importar. Um amigo meu aqui de Belém, a gente estava conversando sobre coisas daqui e tal, e eu mostrei para ele a nova vocalista. Eu falei, olha só a nova vocalista do Calypso. Ele falou, égua. Eu falei, cara, se você não gosta, prefere a Joelmo, tudo bem, mas não vai ofender a mulher chamando de égua. Eu falei, não, é que aqui a gente usa égua para tudo. Eu falei, ah, estou entendendo, eu não sabia. E aí ele falou, mas o que esse negócio, a Joelmo e o Chimbinha separaram? Eu falei, separaram. Parece que o Chimbinha tinha uma outra família, estava com uma outra mulher já. Aí ele falou, vaca? Eu falei, mas não era égua? Ele falou, não, essa aí foi vaca. E aí eu não sei quem está certo, quem está errado, não me importa também, mas eu fico vendo a Joelmo, ela só está dando porrada no Chimbinha, né? Tipo, no shows, ela vai no shows e ela fala assim, ele me traiu mesmo, é um babaca? E aí ele fica na guitarra assim, com cara de Chimbinha. E aí ele vai gravar vídeo com ela para o SBT e ela está com uma cara de cu e ele fica sorrindo, tentando ser simpático. Cara, a Joelmo está batendo tanto no Chimbinha que acho que em algum momento ele vai virar para ela e falar, ê, Jéssica, já acabou? Vocês aqui em Belém são muito violentos, desde criança, né? Descendo o cacete na Jéssica. Quer dizer, a Jéssica estava descendo o cacete na menina, né? E é muito louco. Eu estava no hotel hoje, meio dia, estava vendo o jornal no meio dia no hotel e aí apareceu a previsão do tempo, a moça falou assim, tarde ensolarada com chuva às três horas da tarde. Eu falei, hum, que precisão, rapaz. Deu três horas da tarde e choveu. E eu falei, meu Deus do céu, cara. Falei para esse meu amigo, eu falei, caramba, cara, a mulher falou, choveu. Ele falou, não, mas é porque aqui todo dia chove. Inclusive, essa mulher já morreu. Esse vídeo é de 1992. Eles ficam só reprisando, porque é igual todo dia. Ah, entendi. E é muito louco. Eu estava conversando com amigos de Belém, né? Amigos, tanto o Murilo, quanto outros amigos daqui também falaram, não, o pessoal não gosta de ser comparado, ser chamado de índio aqui em Belém. Mas, caramba, eu tenho que confessar para vocês. Eu comprei a Playboy desse mês da Índia Fitness. Ela é uma delícia. Vocês tinham que se orgulhar disso. Caramba, a Índia Fitness é uma delícia. Vocês têm a Girapaz, que é lindíssima. Vocês têm a Gabi Amarantos, que... Canta pra caralho ela, né? Canta muito. E tem as comidas típicas aqui, né, de Belém. As comidas típicas... Porque elas não são só comidas. Elas sempre têm um objetivo, né? O açaí, o objetivo é deixar a boca preta. O jambu é deixar a língua amortecida. A mani sobra, se não preparar certo, mata. Caramba! Isso não é comida típica. São jogos mortais de Belém. Você sai pra almoçar, não sabe se volta. Aí você tá lá almoçando, chega um cara na bicicletinha, assim... Ele olha e fala assim... Do you wanna play a game, maninho? Do you wanna? Maluco! E aí ele falou outras coisas aqui que eu fiquei com muita vontade de comer também. Que é o pato no tucupi, que é o tacacá, a fafá de Belém. Fiquei com muita vontade de comer, porque a fafá de Belém é uma senhora muito gostosa, né? Ela é muito gostosa. Caramba, aquele peitão dela, ali você não faz uma espanhola, não. Você faz a Europa inteira ali. Dá pra fazer. Muita coisa boa aqui. Uma salva de palmas pra Belém. Vocês merecem.